Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A taxa de juros do rotativo no cartão de crédito caiu quase 65 pontos percentuais em maio, indo para 363,3% ao ano. O rotativo é o crédito usado quando o consumidor não paga o valor integral da fatura do cartão no vencimento. Desde abril, só é possível ficar no rotativo por 30 dias. A mudança faz parte da reforma microeconômica anunciada pelo governo com o objetivo de reduzir as taxas no Brasil. Essa medida obrigou os bancos a transferirem as dívidas para o crédito parcelado, que cobra taxas menores. Os juros do cheque especial também tiveram redução com uma queda de 3,1 pontos percentuais e ficaram em 325% ao ano. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar ainda hoje o parecer sobre a reforma trabalhista. A repórter Thaisa Dias traz os detalhes para a gente. A primeira fase da sessão para votar a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, foi para a leitura de votos em separado ao parecer da proposta, apresentado na última semana. O relator, senador Romero Juca, manteve o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O segundo momento da reunião será a fase de debates, com 10 minutos para cada senador. Só depois disso, o projeto será votado pelos integrantes da comissão. A CCJ analisa a constitucionalidade da proposta e a última comissão antes do projeto ser analisado no plenário do Senado, onde deve ter ao menos 41 votos para aprovação. A proposta de reforma trabalhista prevê, entre outras medidas, a possibilidade de parcelamento de férias em até três vezes ao ano, regras para o trabalho realizado em casa, o aumento da multa ao empregador que não registra o empregado e ainda o fim da contribuição sindical obrigatória. De Brasília, Thaisa Dias. E o governo vai propor um crédito suplementar para regularizar a emissão de passaportes no país. Nós vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Olha só, o governo federal vai encaminhar hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 102.385.000 no orçamento deste ano, a serem destinados ao Ministério da Justiça e Cidadania para regularização no pagamento para o fornecimento dos passaportes. A confecção dos passaportes havia sido suspensa pela Polícia Federal para os documentos pedidos a partir das 10 horas da noite de ontem. Olha só, segundo o Ministério do Planejamento, a abertura de crédito suplementar no orçamento só pode ser feita por projeto de lei e não por medida provisória. E com a urgência desse tema, na avaliação do governo, segundo o Ministério do Planejamento, esse pedido, essa proposta, então, a comissão mista do orçamento pode apreciá-la ainda essa semana e aí o Congresso Nacional define esse tema e aprecia essa questão já na semana que vem. O Ministério do Planejamento informou ainda que a abertura de crédito suplementar se trata de remanejamento de recursos do governo de outras áreas e, portanto, não aumenta os limites para as despesas e nem altera a meta fiscal do governo para este ano. O governo informou, então, que a entrega dos passaportes deve ser regularizada nos próximos dias e que os atendimentos e solicitações estão mantidos e os agendamentos também serão atendidos pela Polícia Federal, normalmente. Roberto, eu volto com você no estúdio. Muito bom, João Pedro. Obrigado aí pelas informações. O número de brasileiros obesos cresceu no Brasil. Em 10 anos, a taxa saltou de 11,8% para quase 19%. E no combate à obesidade, um passo fundamental é a redução do consumo de açúcar. Esse foi o tema de um debate realizado em São Paulo, que contou com a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Um, dois, três sachês de açúcar para adoçar um cafezinho. Parece exagero, mas para muita gente, assim que é bom. Jonathan é uma dessas pessoas. O auxiliar de iluminação não dispensa a doçura nas bebidas. Tem que tomar um cafezinho mais docinho para adoçar a vida. O que para Jonathan é indispensável para médicos e autoridades de saúde é prejudicial ao organismo. O excesso de açúcar relacionado com baixa atividade física é um fator predisponente que leva à obesidade. A obesidade está relacionada com mais hipertensão, com mais diabetes, com mais morte por doença cardiovascular. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente 16% das calorias consumidas pelos brasileiros diariamente vêm do açúcar. Muito além do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, aliada à redução do sal e de gorduras trans, a redução do consumo do açúcar pode ajudar a combater o excesso de peso e a obesidade, que geram inúmeros problemas de saúde. Por isso, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, defendeu durante um debate sobre o tema em São Paulo, a redução e o controle do consumo do produto para no máximo 10% do total de calorias diárias. E para isso, estuda medidas como diminuir o açúcar nas bebidas e nos alimentos industrializados. Isso permitirá, no conjunto da obra, uma conscientização das crianças que levarão para as suas famílias, para os seus hábitos familiares, esta nova atitude frente ao consumo de verduras e hortaliças maior, ao consumo menor de açúcar e sal. Para retirar esse abuso, não é colocando informações nos rótulos, simplesmente. São vários fatores. A educação é o principal fator, o estímulo da atividade física e entender o que tem no rótulo. Mas não há mágica. Embora reduzir o consumo excessivo de açúcar seja necessário, isso não é suficiente. Para ter uma vida saudável, além de uma dieta equilibrada, foi consenso entre os participantes do painel que é necessário manter uma rotina de exercícios físicos. E não é preciso radicalismo, basta se movimentar, como defendeu um dos participantes do debate, o educador físico Márcio Atala. A gente deveria dar o mínimo de movimento que o nosso corpo precisa, determinado pela Organização Mundial da Saúde, ou 10 mil passos por dia, ou 30 minutos de atividade na semana, e ter um consumo de açúcar moderado. Você tem ali as recomendações e, claro, essa recomendação tem que estar equilibrada com o seu estilo de vida. Nós ficamos por aqui e voltaremos a qualquer momento com outras informações, ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto